Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou fazer uma manutenção hoje aqui no pedal da Vulcan, um pedal aqui de troca de marchas. De uns 3, 4 dias pra cá ela começou a apresentar um problema que quando eu tô reduzindo as marchas, o pedal não volta. Então tá vendo aqui, ó, tá engatado a primeira e olha só a folga que tem, ó. Viu? Agora ele voltou. Então quando você tá reduzindo ali de quinta, quarta pra terceira, é muito ruim que ele não volta, né, que ele fica travado embaixo. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou soltar aqui esse eixinho aqui. Aqui é 14, então 14 aqui. Coloca aqui um 14 do outro lado pra poder travar. E aí eu vou fazer então aqui a soltura. Incrível como na Vulcan todos os parafusos dela são extremamente apertados. Eu tô aqui já há mais ou menos uns 5 minutos utilizando chave de impacto. Essa chave de impacto aqui gigantesca. Então o pessoal me pergunta bastante, né, qual que é a chave de impacto que eu uso, que eu gosto bastante. É essa daqui, ó. Eu tenho lá muitos anos. Nem sei se fabrica mais ou não, enfim. Bom, então agora aqui com essa, eu soltei aqui, ó. Agora já tá solto. Tomar cuidado aqui pra não perder as... As arruelas, nada. E aí eu vou ter que fazer a lubrificação aqui interna. Então agora que eu removi aqui, né, que soltou. Eu tenho que tirar essa buchinha que tem aqui dentro, ó. Aqui tem uma bucha, ó. Essa bucha aqui, ó, ela tá completamente seca, ó. Então eu vou fazer agora aqui a limpeza dessa bucha. Eu vou limpar também aqui. E aí fazer a remontagem. Eu já fiz então a limpeza aqui. A peça, ela tem aqui já algumas ranhuras, algumas marcas aqui do tempo. A moto tá com 34 mil quilômetros aí, 35 mil mais ou menos. Eu nunca tinha feito essa lubrificação. Então, já limpei aqui dentro. Já limpei aqui também. Então agora eu vou pegar aqui a graxa de bisulfeto de molibdênio, que é uma graxa que eu gosto bastante. Conhecida aí como graxa também de homocinética, mas só que essa daqui ela tem uma quantidade maior aí de... do bisulfeto aí de molibdênio. Então eu vou passar aqui. Essa graxa aqui, ela resiste bastante ao atrito. Então eu vou utilizar essa graxa. Vou colocar aqui de novo. Eu não quero que o parafuso fique todo lambuzado de graxa, né? Então eu coloquei aqui o parafuso. Eu vou tirar aqui o excesso. Pronto. Agora é só a gente levar isso daqui em posição. Colocar aqui, ó, o parafuso. Ah, o elo. Levar aqui para a posição. Aqui não há dúvidas que com essa chave de impacto aqui facilita bastante a vida da gente. Agora para dar um aperto aqui, eu vou travar aqui o parafuso. Agora é testar, né? Ver se deu certo. Como vocês viram, então resolvido o problema. Agora o pedal está macio. Conforme reduz a marcha, o pedal ele volta. Agora eu vou programar isso daqui para poder, de tempos em tempos, poder fazer essa lubrificação aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um trabalho bem rápido de fazer, na verdade, lubrificar isso daqui. O maior desafio mesmo é soltar aqui esse parafuso. Eu acredito que se não tiver uma chave de impacto como eu tenho, talvez tenha que ter uma barra, uma barra de força, alguma coisa, para poder ajudar a soltar. E um problema também que eu percebi, tanto na minha Vulcan, como na Vulcan de colegas aí, é a quebra desses parafusos aqui, ó. Se vocês notarem, ó, esse parafuso aqui, olha, é diferente desse. Então a Vulcan, ela acaba vibrando bastante. Esse parafuso aqui, ele quebrou outro dia e me deixou na mão. Aí eu consegui engatar a primeira marcha e com a primeira marcha eu fui até uma oficina e na oficina eles tiraram o parafuso quebrado e colocaram outro. Mas em paralelo a isso, eu já teve ali um outro parafuso ali do CCBAR que também já quebrou. Então, assim, é uma moto que ela vibra bem e esses parafusos aí eles acabam sofrendo um pouco. Então é bom sempre de tempos em tempos dar uma conferida, né, nesses parafusos, ver como está a questão de aperto, de repente até trocar algum deles. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!